A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população consulta com o médico oftalmologista e por um preço bem acessível E para agendar é só ligar 3628 2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado quem tem Jesus Quem tem Maria tem alegria Amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos Eita coisa boa São Gabriel Arcanjo, voz anjo da encarnação Mensageiro fiel de Deus Nós nos suplicamos Fica conosco Gabriel Nos ajuda a caminhar Nos traz uma mensagem de cura De libertação De vitória E que o Senhor nos ajude Que o Senhor nos abençoe Que o Senhor nos guarde Que o Senhor nos blinde De todos os males Pela intercessão desse arcanjo Que vem trazer boas notícias São Rafael Arcanjo Que é o medicina de Deus É o cura de Deus Fere o nosso coração E depositai nele uma força inabalável de Deus Coloca no nosso coração o desejo da cura O desejo da libertação O desejo da conversão São Rafael e Miguel Miguel, ah Miguel, Miguel Miguel, vem com a tua espada Miguel Tu que és o que combate Combate por nós Combate por nós Luta por nós, Miguel Para que possamos vencer E sermos felizes Amém Aleluia Glórias a Deus E que nossa mãezinha querida Nossa senhora Possa passar na frente Viu Dos teus problemas Das tuas dificuldades Tá bom E nos apresentar Ao seu filho Jesus Cristo Que é o caminho Que é a verdade E que é a vida Rogério do céu Não é Sábado Não é Nós vamos ter A posse Do nosso bispo Como é que é isso aí Rogério É uma posse Canônica O que acontece O povo vai poder participar Parece que não Como que é isso Rogério E parece que vai ser transmitido Pelas redes sociais Não é Rogério Explica direitinho Rogério É o nosso bispo Que está chegando De onde vai ir Padre Agnaldo E ouvintes do programa Caminhando com Maria Ao encontro de Jesus É isso mesmo Sábado agora Dia 16 de janeiro A partir das 9 e meia Da manhã Acontece a missa solene E posse canônica De Dom Devaíra Araújo da Fonseca Como sexto bispo Diocesano de Piracicaba Vai acontecer Na Sé Catedral de Santo Antônio Em Piracicaba Com o número Reduzido de pessoas Em função da questão Da pandemia Mas Os fiéis da Diocese Poderão acompanhar A missa solene Através Da Rede Vida De televisão E também Pelas redes sociais Da Diocese Facebook Youtube E a paróquia São Paulo Apóstolo Também vai retransmitir A posse Pelas suas redes sociais Então tá aí gente Então Vocês vão poder Acompanhar Pelas redes sociais Pela Rede Vida Tá bom O nosso muito obrigado Também A nossa gratidão A Dom Fernando Mazon Não é Que ficou por aqui Que nos ajudou A caminhar Não é Que maravilha Essa é a igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Que maravilha Amados No dia 21 É uma quinta-feira Volta a nossa novena Olha que beleza Em dois horários Já pra evitar aglomerações Em dois horários Às três horas da tarde E às sete e meia da noite Nós vamos fazer um retorno lindo Tá bom Dia 21 Coloca aí na sua agenda Não é E aí Você vai precisar Tirar uma senha Tá Mas fique tranquilo Fique tranquilo Você pode retirar a senha Agora Nas missas Do final de semana Sábado E domingo Que vem Tá Para as missas Atenção Para as missas Do final de semana Não é necessário Ter senha É só você E você entra E você participa Da missa Tá bom Mas para do dia 21 Que é a novena Aí sim Precisa de uma senha Você pode retirar agora Sábado Ou domingo Nas missas Ou você pode também Retirar sua senha Pelo link Que nós vamos mandar No Facebook No Instagram E no WhatsApp Da paróquia São Paulo Apóstolo Também você vai poder Retirar essa senha Sabe como? Ligando na paróquia 36282202 E você fala Olha Eu quero participar da novena Quinta-feira Dia 21 Meu nome é tal E meu telefone é tal Pronto Aí você já vai entrar Numa lista Bacana, né? Várias maneiras Para você participar Da novena Que retorna Repito Dia 21 Às 3 horas da tarde E às 7 e meia Da noite Amém? Que coisa boa Senhor Jesus Derrama sobre nós A força do Espírito Santo E vinde de pressa E socorrei-nos Nós o suplicamos Pela vossa própria Bem-aventurança Vinde de pressa Senhor Socorrei-nos Nós o suplicamos Pela vossa própria Fidelidade Jesus Vinde de pressa E socorrei-nos De todos os males Físicos e espirituais Amém Aleluia Glórias A Deus Amados Hoje é terça-feira Viu? Hoje é dia de grupo De oração 7 e meia Da noite Abençoa Senhor Esta água Para quem dela beber Receba a cura E a libertação De todos os males E aonde quer que essa água Fora aspergida Que bata em retirada Todo o mal Pai, Filho e Espírito Santo Amém Amém